Quando nós temos disciplina, significa que nós estamos respeitando os acordos que nós fechamos com a gente mesmo. Para você conseguir dar uma virada na história do filme da sua vida, para você conseguir dar um ponto de virada na história do filme da sua vida de forma definitiva, a disciplina é fundamental, é aquilo que vai ser a sua base de sustentação para você mudar os seus hábitos, para você mudar as suas atitudes, para você definitivamente se comprometer com as transformações que você quer ter na sua vida e consequentemente para que você obtenha resultados melhores em todas as áreas da sua vida, em todas as áreas da sua vida, nas suas relações pessoais, nas suas relações amorosas, na sua área profissional, na sua área pessoal, no seu comportamento, no seu comprometimento com a sua saúde física, com a sua saúde mental. Quando nós impomos disciplina a nós, simplesmente nós estamos garantindo aí 50% do caminho, da vitória, da transformação que nós intencionamos gerar em nossas vidas, em todas as áreas das nossas vidas, em todas as áreas da nossa vida. Disciplina é amor próprio. Disciplina é você se comprometer com você de forma absoluta e integral. Disciplina é você criar um acordo entre você e você mesmo e você mesma, para que você possa conquistar aí as mudanças necessárias, as transformações necessárias que vão mudar os resultados em todas as áreas, em todas as esferas da sua vida. Quando nós temos disciplina, significa que nós estamos respeitando os acordos que nós fechamos com a gente mesmo. Significa que nós estamos sendo íntegros com os compromissos que nós firmamos com a gente. A disciplina constrói o hábito. O hábito constrói o caráter. Então, a partir do momento em que nós impomos para nós uma disciplina, a partir do momento em que nós fechamos o nosso acordo disciplinar entre a gente e a gente mesmo, porque não interessa que nós tenhamos atitudes ou tenhamos novos hábitos porque os outros disseram que aquilo é bom para a gente, porque as pessoas disseram que aquilo é bom para a gente, ou que a gente ache que fazendo isso nós vamos aí agradar uma determinada pessoa ou um determinado grupo de pessoas porque nós estamos fazendo isso ou aquilo e as pessoas acham legal que a gente faça. De forma nenhuma, disciplina é um acordo, um fechamento que você faz entre você e você mesmo. É um acordo de comunhão, é um ato de amor próprio. É um dos mais lindos atos de amor próprio que uma pessoa pode ter com ela mesma é justamente impor para si ou combinar um acordo disciplinar de atitudes que vão gerar hábitos novos, que vão gerar resultados diferentes em toda a história da sua vida, que vão resultar num destino diferente. Você só chega num destino diferente, você só muda a sua vida, você só muda os resultados que você hoje está conquistando caso você se comprometa com você mesmo, com você mesma, num acordo disciplinar. Ou seja, quando você impõe na relação que você tem com você uma disciplina. A partir do momento em que nós nos comprometemos com essa disciplina, aí sim nós um dia depois do outro, a disciplina faz com que nós permanecemos firmes naquele comprometimento que nós fechamos com a gente, a disciplina impõe isso e aí nós vamos criando novos hábitos, nós vamos nos transformando porque um dia depois do outro, um dia depois do outro fazendo ali, cumprindo os nossos acordos que nós fechamos com a gente mesmo, né? Nós vamos gerando as transformações que nós gostaríamos de obter nas nossas vidas, mudando os resultados e consequentemente mudando o destino da nossa história, o destino da nossa vida. A disciplina é uma forma de você testar o quanto você é honesto com você mesmo, o quanto você é honesta com você mesma, né? E consequentemente, caso você esteja cumprindo com honestidade, com integridade, a disciplina proposta entre você e você mesmo e você mesma, você vai levar isso pra sua vida, ou seja, você vai acabar tendo uma dimensão maior do quanto você deve cumprir com acordos e comprometimentos dos quais você firmou com outras pessoas. Se você não cumpre com você os acordos firmados, a imposição de uma disciplina que você possa cumprir, que você possa se comprometer com ela, como é que você vai conseguir cumprir os acordos que você tem com outras pessoas. Então significa que você não está tendo, na verdade, um nível de amor próprio alto, porque você desrespeita muitas vezes os acordos que você faz com você e fica ali atendendo muitas vezes os acordos que você faz com as outras pessoas. Significa que você está deixando de lado a pessoa mais importante da sua vida, que é você mesmo, que é você mesmo. O protagonista do filme da sua vida, você está sendo desleixado ou desleixada com ele pra ficar atendendo aos personagens variáveis, ou seja, as outras pessoas que estão aí atendendo, buscando o seu atendimento dos acordos que você fez com as outras pessoas. Porém, o acordo mais importante que você deve fazer na sua vida é com você. A disciplina impõe isso, a disciplina é o contrato de acordo que você faz com você no intuito de mudar hábitos, de mudar atitudes, de gerar transformações dentro de você que você vai poder aí obter lá na frente, resultados especiais, benefícios maravilhosos e um destino completamente diferente da história do filme da sua vida. Tudo isso é baseado na disciplina. E como é que você faz um acordo disciplinar com você a ponto que seja palpável, que seja realizável? Porque não adianta você fechar um acordo disciplinar com você que você amanhã, depois da manhã, não vai conseguir realizar. Isso vai gerar frustração, isso vai gerar machucados que você vai gerar em você mesmo por não perder a confiança em si próprio. Quando nós quebramos os nossos acordos disciplinares que nós temos com a gente nós geramos para dentro de nós a frustração e nós, infelizmente, desacreditamos de nossa capacidade desacreditamos de nós mesmos e nós vamos aí entrando num buraco muito ruim que nós não devemos entrar. Então, para que a gente possa cumprir os acordos disciplinares que nós devemos criar com a gente para que você possa impor uma disciplina para você que você consiga cumprir é fundamental que essa disciplina esteja no tamanho ela esteja em acordo com as suas possibilidades ou seja, não adianta a gente dizer que a gente vai passar duas horas na academia para poder perder peso ou vai fazer duas horas de exercício por dia para poder perder peso ou qualquer coisa que o valha e chegar lá na hora a gente fazer isso um dia, dois dias e depois nunca mais a gente fazer. Então, é melhor que você se comprometa com metas de disciplina mais palpáveis com metas de disciplinas alcançáveis um acordo disciplinar que você possa cumprir feche com você mesmo feche com você mesma um acordo disciplinar que esteja à altura das suas possibilidades hoje e conforme você for evoluindo conforme você for crescendo conforme você for se desenvolvendo você pode ir ampliando os acordos você pode ir ampliando a sua imposição disciplinar para que você possa ir crescendo com o tempo devagarzinho se respeitando principalmente se respeitando nós quando vamos fechar um acordo disciplinar com a gente mesmo invariavelmente a gente fecha acordos completamente intratáveis nós fechamos acordos que nós não vamos conseguir cumprir que nós não vamos dar conta dele e aí a gente acaba se estrepando na ânsia de atender aí uma demanda que de repente a gente entendeu que era importante que a gente queria fazer que está no fundo aí do nosso coração gritando, pedindo para a gente fazer mas aí a gente fecha acordos completamente intratáveis e aí a gente acaba desaguando e acaba a coisa toda piorando ao invés de gerar os benefícios que a imposição de uma disciplina para a sua vida vai te gerar são muitos os benefícios que a disciplina pode te devolver são muitos os benefícios com o passar do tempo que a disciplina pode gerar na sua vida em todas as áreas da sua vida disciplina de estudo disciplina de exercício disciplina de sono disciplina de alimentação disciplina de amor e carinho as pessoas que estão à sua volta ou seja, você gerar uma agenda uma dinâmica de funcionamento em que você tem ali acordos que você precisa cumprir de você para com você isso é imposição de disciplina isso é ser discípulo de si próprio discípulo de você mesmo somente quando nós impomos estas regrinhas estas normas estes acordos que nós precisamos cumprir com a gente é que nós conseguimos virar a chave é que nós conseguimos transformar a história de nossas vidas sem isso será esforço jogado ao léu sem isso será simplesmente uma intenção um desejo que vai obter aí três dias dois dias de resultado são promessas de Réveillon que a gente faz aí que depois a gente joga fora e esquece tudo isso disciplina disciplina é um negócio sério é um comprometimento é um casamento que você faz com você mesmo por isso tem que ser muito bem avaliado muito bem avaliada para que você não cumpra não estabeleça acordos que posteriormente você não vai conseguir cumpri-los uma das coisas que mais me espantou positivamente quando eu comecei a trabalhar na televisão foi justamente a imposição da disciplina a todos os profissionais de todas as áreas principalmente ali no final da década de 80 quando a televisão ainda estava no seu processo de evolução e crescimento muito alto eu fiquei muito espantado com a disciplina rigorosíssima que era imposta a todas as pessoas que ali trabalhavam tinha uma impressão daquilo ser mais solto ser mais divertido ser mais aberto mas depois eu entendi que não fosse a disciplina imposta ali a todos aqueles profissionais de horário de cumprimento de suas tarefas de responsabilidades que cada um tinha dentro de si que deveriam ser cumpridas diariamente não fosse isso com certeza nós não teríamos aí no nosso país uma televisão da dimensão que nós temos hoje de alcance que nós temos hoje sendo ela uma referência internacional uma referência mundial não teríamos isso em trabalho nenhum você conseguirá êxito empresa nenhuma nada nada terá êxito o suficiente se não for imposta uma disciplina a todas as pessoas mesmo que seja uma disciplina leve mesmo que seja uma disciplina suave mas tem que existir algum acordo disciplinar para que as pessoas possam cumprir suas tarefas da melhor forma possível e assim atender as demandas de crescimento isso é a base de sustentação do crescimento de qualquer empresa e de qualquer ser humano é isso que vira a sua vida quando você fechar esses acordos disciplinares com você mesmo com você mesma você simplesmente estará plantando fechando a base do seu crescimento da sua transformação da sua virada na história do filme da sua vida só haverá uma grande virada só haverá uma grande mudança se ela tiver embasada no comprometimento disciplinar entre você e você mesma e como é que você faz isso? faz isso de forma suave e respeitando quem você é respeitando como é o seu funcionamento ou seja você dorme tarde todo dia você dorme de madrugada todo dia vamos dizer assim você não consegue não tem o hábito de dormir cedo todo dia então não adianta você tentar impor para você uma disciplina de acordar todo dia 5 horas da manhã isso não vai funcionar de alguma forma o seu corpo biológico vai responder negativamente a isso o seu funcionamento é melhor de manhã então você vai focar o seu trabalho pessoal as coisas que você tem que fazer ali nos primeiros horários do dia o seu funcionamento é melhor à tarde então você vai trabalhar vai focar ali os trabalhos que você tem que fazer à tarde você está mais disposto durante a noite à madrugada então é na madrugada e durante a noite que você vai impor aí um funcionamento um acordo disciplinar entre você e você mesma se você está atarefado atarefada com 500 coisas não adianta você tentar impor um acordo disciplinar para mais 500 coisas ou seja para você carregar mais pedras do que você já carrega aí no seu dia a dia então o que você faz você vai buscar acordos leves porém acordos que você possa cumprir e aos poucos um dia depois do outro um dia depois do outro um dia depois do outro você está formando novos hábitos né aquilo que inicialmente era difícil era chatinho de fazer porque todo dia você tinha que estar naquele horário cumprindo aquele trabalho aquela tarefa que você fechou de fazer com você mesmo com você mesma né depois se torna um hábito o corpo faz sozinho você já não precisa se esforçar para fazer você já não precisa se forçar para estar ali naquele horário fazendo aquilo né mas cuidado para não se sobrecarregar uma vez que você pode criar aí um estado de pane geral caso você esteja sobrecarregado ou sobrecarregada demais porém não adianta você ficar simplesmente vivendo do sobrecarrego que você leva no seu dia se você não impor uma disciplina de melhoramento de algumas áreas da sua vida que precisam ser enxergadas tem coisas na sua vida que você precisa criar uma disciplina que você precisa buscar uma disciplina para você para você poder virar o jogo para você mudar a história do seu destino né quantas pessoas nós não vimos aí tendo seríssimos problemas de saúde consequências de saúde terríveis porque não estavam cuidando basicamente ou minimamente de pontos de saúde que elas precisavam ter cuidado o que acontece com isso a consequência ela é gravíssima a consequência depois gera o arrependimento de que quando você teve tempo ou possibilidade quando você ainda estava em pleno funcionamento você não ter fechado acordos disciplinares para você poder cuidar melhor da sua saúde por exemplo né casos de infarto casos de AVC casos em que depois a gente vai vendo as consequências causadas pelo descaso do trato com o seu corpo físico né e que vão gerar aí sequências dramáticas de internações em hospital remédios impossibilidades físicas das mais variadas formas dos mais variados tipos né o seu rendimento profissional por exemplo se você não impõe a você uma mínima disciplina de crescimento de autodesenvolvimento quando você vai chegar lá na frente depois de passado tantos anos né e aquelas respostas que você queria obter dos trabalhos que você faz você não obtém né e isso vai gerando depois dificuldades e aí pessoas novas vão chegando com novo com um novo frescor com novas ideias com novas possibilidades e aí você vai vendo quanto você deixou pra trás as possibilidades que você poderia ter gerado pra você caso tivesse fechado um acordo disciplinar entre você e você mesmo pra que você pudesse gerar desenvolvimento não só no seu trabalho como em outras áreas novos estudos novos conhecimentos novos mergulhos que você poderia ter feito pra que você pudesse render mais profissionalmente e abrir mais o seu campo de possibilidades o seu campo de propostas afinal de contas né nós sabemos que não podemos deixar todos os nossos ovos numa cesta só assim também é profissionalmente a nossa vida se nós não abrimos as possibilidades se nós não buscarmos as possibilidades e a gente só consegue fazer isso quando a gente impõe uma certa disciplina pra nossa vida de pelo menos alguns minutos por dia você mergulhar em novos estudos mergulhar em novos conhecimentos e ampliar as suas possibilidades as suas visões de possibilidades que existem as mesmas coisas são referentes aos nossos relacionamentos ou seja se nós não impomos uma disciplina né de passarmos pelo menos algum tempo a mais com o nosso parceiro com a nossa parceira se nós não impomos a nós a disciplina o comprometimento né de fazermos algo em benefício do nosso parceiro ou da nossa parceira pra que a gente possa ir alimentando de alguma forma o nosso relacionamento o nosso amor ou mesmo com as pessoas que nós conhecemos nossos amigos nossas amigas aqueles que nos são caros né se nós não dispomos de um horário semanal que seja pra que a gente possa ligar pra essas pessoas pra que a gente possa de alguma forma tentar se comunicar com essas pessoas que nos são caras que são pessoas das quais a gente gosta ou seja separe um horário pra que você possa fazer isso separe um um dia da semana em que você gaste alguns minutos né só pra você poder se comunicar com pessoas que você gostaria de fazer né ou simplesmente separe alguns minutos pra que você possa fazer coisas que o seu coração está demandando né pra que você também não se feche muito em obrigações pra que a sua disciplina não se torne somente uma obrigação mas também se torne uma atitude um ato de prazer né nós conseguimos transformar as nossas vidas quando nós transformamos as nossas atitudes em benefício de um prazer que nós vamos ter né um prazer que nós vamos obter caso nós prosseguemos né com os nossos acordos disciplinares ou seja eu faço exercício não só pra ficar em forma eu faço exercício porque isso me faz bem né porque é uma coisa que eu gosto de fazer que eu curto fazer e eu sei que isso me gera um prazer e isso vai me gerar um benefício na minha saúde eu vou me sentir melhor e eu vou me sentir muito melhor ainda quando chegar lá em terra a idade e não ficar encalacrado em hospital médico remédio essas coisas todas jogando pela lata do lixo as minhas possibilidades de viver aí a chamada sobremesa da vida o terço final do filme da história da minha vida então isso vai gerar prazer em mim saber que lá na eternidade eu vou ter força o suficiente pra poder dar uma caminhada que seja pra poder fazer algum exercício que seja a alimentação a disciplina alimentar que eu preciso ter pra poder ter um corpo em pleno funcionamento pra que eu não pese não maltrate não machuque o meu sistema digestivo todo o meu corpo inteiro só absorvendo coisas que eu sei que vão me pesar que vão me fazer mal e ao mesmo tempo eu posso também impor uma disciplina do prazer ou seja a disciplina de um dia da semana em alguma refeição eu poder me esbaldar e comer o que eu quiser e mantendo aí a disciplina da alimentação mais saudável mais regular durante o correr da semana mas eu só vou conseguir impor essa disciplina pra mim se isso me gerar algum prazer ou seja não adianta eu querer comer alface todo dia se eu não gosto de alface isso vai ser uma tortura diária não vai ser uma disciplina diária vai ser uma forma de eu me torturar então o que que saudável eu posso vir a comer o que que é saudável que eu posso vir a comer e que eu possa cumprir um acordo disciplinar de melhorar a minha alimentação sem que eu vá ter que encarar coisas que pra mim são insuportáveis enquanto alimentos o que que eu posso fazer de exercício pra mim que seja uma coisa gostosa sem que pra mim seja uma tortura né por exemplo eu não faço abdominais eu não gosto de fazer exercícios básicos né eu movimento meu corpo ouvindo música e dançando durante 30 minutos esse essa é a minha rotina de exercícios eu danço de qualquer jeito danço ali me movimento do jeito que dá do jeito que o coração pede ouvindo música assim eu tô me divertindo e tô mantendo a minha disciplina de movimentação física diária né então dessa forma eu gero prazer na minha no cumprimento do meu acordo disciplinar comigo mesmo né isso não se torna uma tortura algo que eu sei que eu não conseguiria manter por muito tempo por conta de não gostar de fazer então você tem que respeitar o seu coração você tem que respeitar o seu funcionamento biológico você tem que respeitar quem você é você tem que respeitar os seus limites você tem que respeitar as suas os seus limites mesmo a forma como você funciona a forma como você enxerga aquilo que você gosta de fazer aquilo que você tem prazer em fazer e que vai te trazer benefícios impõe uma disciplina cai pra dentro porque a disciplina é o passo é a base pra você transformar o filme da história da sua vida né mas respeitando se você é da noite faça coisas que vão te dar prazer a noite e que vão te ajudar que vão te fazer crescer estude faça exercícios enfim seja lá o que for faça a noite se você é do dia da manhã faça isso pela manhã se você é da tarde faça a tarde respeite quem você é respeite os seus limites e vá em busca de fechar acordos disciplinares com você que te gerem prazer e que vão mudar completamente a história da sua vida porque através da disciplina você muda os seus hábitos através dos seus hábitos você está concretizando o seu caráter quem você é quando você fecha um acordo disciplinar com você e cumpre você está tendo amor por você você está cuidando da pessoa mais importante do filme da história da sua vida que é você mesmo né que é o protagonista aí do filme da história da sua vida você está tendo respeito por você você está se comprometendo com você você está tendo amor por você disciplina é amor próprio a recomendação do nosso filme de hoje é o feitiço de áquila o feitiço de áquila é uma linda história de amor que conta aí o caso de duas pessoas que só conseguem se encontrar na transição do dia para a noite ou seja eles são impedidos de ficarem juntos tal qual o sol e a lua tal qual o dia e a noite né para que você entenda aí que cada um de nós funciona de um jeito que cada um de nós tem um funcionamento biológico diferente que não adianta você ir atrás aí da turma que acorda às 5 horas da manhã se você não consegue fazer isso não faça acorde no seu horário porém vá buscar disciplinas que você possa cumprir feche acordos com você que você possa cumprir muito obrigado por você compartilhar a coisa mais importante da sua vida comigo que é o seu tempo muito obrigado por isso se encha de amor por você e dê um lindo ponto de virada na história do filme da sua vida antes que seja tarde demais as consequências podem ser terríveis até a hora em que o destino vai chegar para todos nós e vai dizer aquela palavrinha que ninguém quer ouvir mas que todos nós ouviremos corta o Legenda Adriana Zanotto